Antônio Inácio, boa tarde pra você. Eu quero hoje agradecer a você, Willamar, e pelas oportunidades que você está nos dando de hoje participar e dar um alô pra população de Cupira e dizer a população de Cupira que hoje eu vivo e nós vivemos preocupados sim com a população. Sabemos que hoje é é uma administração que vem aí o o povo assim tem reclamado muito tem mostrado assim uma uma raiva homóide no seio porque não tem um entendimento com o povo mas em parte o povo tem razão porque Willamar eu hoje eu tenho assim vou chamar atenção e tô chamando atenção agora desde já aos vereadores porque essa semana eu passei aqui no ambiente da prefeitura ou na repartição da prefeitura que fazia hoje um trabalho brilhante para o povo e hoje tá prejudicando a população que é esse matadouro de Cupira o matadouro de Cupira hoje é uma vergonha deixaram levar as telhas aquele 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 local o palco levar as telhas levar o é a ferragem levar as telhas do matadouro levar os equipamentos segundo eu soube aí que existe um grupo aí e que aliado aí do prefeito que vão montar em um matadouro de Cupira eu eu acho que isso é comentado que eu escuto direto eu acho até uma vergonha porque esse matadouro de Cupira ele fechou por três coisas que faltava é uma câmara uma caldeira uma uma serra elétrica e uma pistola pra que é pra abater os animais quer dizer se tinha esses três equipamentos e esse matadouro fechou por falta disso rapaz é brincadeira hoje um um marchante ele se desloca daqui pra Cupira deputado é vai pra São Joaquim ele paga oitenta reais pelo boi pra ir pra lá paga mais de noventa pra ser abatido ele tem uma despesa mais de quarenta cinquenta reais quando ele termina um boi ele termina com uma despesa duzentos e cinquenta reais sabe quem paga isso são nós isso é incluído e embutido no preço da carne então isto não pode estar acontecendo Cupira é não vamos eu peço aqui os vereadores que não deixe o patrimônio da prefeitura ser destruído dessa maneira quer dizer que que responsabilidade está tendo o prefeito de ver tudo isso aqui e não está tomando providência então eu acredito que hoje Cupira não se pode passar por isso mais eu vou fazer até me juntar aqui com os amigos grupo velho meu o grupo que do nossos amigos aqui vamos fazer um levantamento pra que a gente mostre a população o descalço que está acontecendo na administração de Cupira vejo outra coisa aqui que eu acho o maior absurdo que está acontecendo agora é um funcionário tem que ser tirado vinte por cento do seu salário para pagar o décimo terceiro dele ora como é que pode tem funcionário que está saindo quinhentos reais o seu salário dizendo eles lá que é para pagar o seu salário o seu décimo terceiro ora que é isso eu quero dizer a você funcionário que eu estou a sua disposição o deputado também que ele já 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 conversei com ele ele disse o que precisar doutor goberi disse precisar estamos à disposição para que a gente vá tomar providência sobre essa situação então eu estou à disposição de você funcionário você tem direito e você não pode ser tirado o que é seu que você trabalhou eu não vou me dialogar muito e eu quero só aqui agradecer a a população de cupira está me ouvindo aqui ouvindo deputado ouvindo os amigos aqui e desejar um feliz natal um ano novo muito belo de 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 muitas de muitas bênçãos porque cupira é uma cidade maravilhosa eu amo a minha cidade agora eu amo você que está me ouvindo também e eu estou com você para que as suas dificuldades seja também repassada para a gente não fica lá não você é funcionário não tenha medo não você tem seu direito você tem seu direito você efetivo você contratado do jeito que você tiver trabalhando não deixe tirar seu dinheiro não vem a mim vem o deputado vem a doutor goberi a quem você achar que deve procurar você tem seus direitos eu agradeço e um abraço bem grande muito obrigado